O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte tem atuado ativamente no trabalho de contenção do coronavírus no Brasil, seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Seguindo os protocolos definidos pelas autoridades, nossos colaboradores estão preparados para lidar com a situação. Além disso, sempre que necessário, serão utilizados equipamentos de proteção individual. Entre as ações implementadas estão a preparação das equipes do posto médico e a notificação imediata de casos suspeitos às autoridades. Intensificação dos procedimentos de limpeza e desinfecção do desembarque internacional após cada voo realizado. Higienização constante dos corrimãos, elevadores, esteiras, balcões e assentos. E avisos sonoros para comunicar os passageiros das informações mais importantes. Continuamos operando normalmente, seguindo os protocolos previstos para casos como este e com as medidas necessárias de acordo com as recomendações das autoridades. Reforçamos também a importância de cada um fazer sua parte. Siga as recomendações de higiene e proteção individual e contribua na contenção do coronavírus no Brasil. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Pronto para o mundo.